Roda de viola, floclore, caipirano. Meu amigo é Henrique Bonner. Boa noite, boa madrugada, bom dia. Bom dia, bom dia. Mas não tem o menor problema que a gente está gravando uma tarde, bem antes de ir para o ar. Esse não tem problema não, o ouvinte já entende. Henrique, como nasceu o caipirano? Quantos anos e como foi? O caipirano eu posso dizer que surgiu desde a época que meu pai me ensinou a tocar viola. Eu acho que foi o momento que eu com 12 anos de idade, eu comprei um violão, meu pai afinou como viola. E eu aprendi, a primeira música que eu aprendi foi Chico Mineiro. Acho que começou o caipirano foi aí. Aí depois a gente foi aprendendo mais e comecei a dar aula de viola. E aí começou a juntar os alunos, mas o caipirano mesmo existe há 5 anos. Eu comecei a fazer uma prática em conjunto com meus alunos. E aí a gente começou a montar esse trabalho. E de lá para cá veio crescendo. Eram 4 pessoas apenas naquela época e agora já é quase 30 pessoas. Se reúne para tocar viola. Não só viola, tem viola, tem violão, tem baixo, percussão. Mas é celebrar mesmo a cultura caipira mesmo. Porque tem que... Tudo em cima da história da viola mesmo. Beleza, muito bom. Vamos outra, vamos outra. Vamos fazer bom demais, né? Vamos fazer o Carlos Bento então. Carlos Bento que é uma adaptação do Tavinho Moura, né? É do Soclore Mineiro. Vamos lá. Um, dois, três... 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 Obrigado.